Fala galera, eu sou o Rodrigo na área, é isso aí, mais um vídeo de um experimento, uma explicação e um exercício. Bora lá trabalhar hoje uma das reações orgânicas que mais aparecem, tá? A reação de saponificação. Você que vai assistir esse vídeo, eu vou te ensinar como que a gente faz um sabão na garrafa pet. Então, enquanto tá rolando a vinheta, não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Bora! Então, olha só galera, pra fazer o sabão na garrafa, o que que você precisa, tá? Você vai precisar de uma garrafa de dois litros, tá? Uma garrafa pet de dois litros. Um litro de óleo usado e filtrado, tá? Já vou falar como é que eu fiz a filtração pra deixar um jeito mais fácil. Foi a forma mais simples que eu achei de fazer essa filtração aqui em casa. 240 ml de soda cáustica líquida. Ah, professor, mas eu não achei no mercado. Procura no mercado, tem uma garrafinha, tá? De soda cáustica líquida pra você. Tá junto com a soda cáustica sólida, beleza? A líquida é mais fácil. 240 ml. E 200 ml de água. Fechado? Como é que você vai fazer isso? O óleo usado, geralmente ele fica com uns sólidos, isso vai atrapalhar um pouco. Pra fazer a filtração, eu usei um funil pequenininho que eu tenho aqui em casa, e eu usei palha de aço, né? Que você conhece aí por vários nomes de marca, que eu não vou falar aqui. Mas você vai pegar uma palha de aço, vai abrir bem ela, vai colocar no funil e vai jogar o óleo. Vai aparecer pra você aí a imagem, pra você ver como é que eu fiz a filtração aqui em casa. Depois que eu adicionei um litro de óleo filtrado dentro da garrafa PET de dois litros, limpa, né, galera? Por favor, né? Coloque 200 ml de água, tá? E aí, nossa, aconteceu uma parada muito baça, velho! Veja que a água, ela não vai misturar, não vai ficar miscível com o óleo. E ela vai lá pro fundo. Duas explicações. Primeiro, a polaridade. A água é polar, enquanto o óleo é apolar. Então, eles vão formar uma mistura que a gente chama de heterogênea, beleza? E depois, a água fica lá embaixo porque ela é mais densa. Vou deixar a imagem aí pra você ver como é que fica essa diferença dos dois. É muito louco. Beleza. E depois, você vai adicionar cuidadosamente, galera, tá? Pra não deixar cair na mão 240 ml da soda cáustica líquida. Pode usar o fio, o funil que vai ajudar. Por favor, cuidado pra não deixar derrubar na roupa, derrubar na mão, respingar no olho. Tenha todos os cuidados possíveis. Se você conseguir colocar um óculos e uma luvinha, já ajuda bastante. Beleza? No vídeo, você vai ver que eu tô fazendo com a mão livre, mas é que eu já tenho alguma experiência de laboratório. Mas mesmo assim, não deveria. E óculos, eu tenho o meu, então isso não vai fazer diferença nenhuma. Beleza? Então, cuida com isso, por favor. Legal. E aí, tampa. Tá? Mas não, é muito louco. Porque na hora que você coloca a soda, você já começa a ver que o óleo vai mudar de cor. Tampa e agita. Você vai ver que vai ficar com uma cor diferente. Na hora que mudou de cor, quer dizer que a reação já está o quê? Acontecendo. Agita bem, tá? Agita bem. Chacoalha, chacoalha, chacoalha. E pronto. Deixa ali. Deixa ali. Uma semana. Sete dias. Deixa uma semana ali descansando. Que ele vai secar. Depois que seca, você vai cortar. A nossa garrafa pet vai tirar esse sabão dali. Corta no tamanho que você quiser. E deixa secar mais um dia em cima de um papelão. Você vai ter o seu sabão prontinho. Prontinho. Beleza? Então, essa é a forma de você fazer o sabão. Olha como fica. Vou deixar a imagem para você ver como é que fica o sabão. E funciona super. Faz até espuminha. Show? Agora, vamos lá para a explicação. Como que vai aparecer na questão para você a reação chamada de saponificação? Você vai ter o óleo, que é um triéster de glicerol. Esse vai ser o nosso óleo usado. E você vai usar soda cáustica, que é o hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio é uma base forte. Pode acontecer de produzir essa reação com o hidróxido de potássio. Com a potássia cáustica, não com a soda cáustica. Formando o glicerol, que é usado, que ainda parece em alguns sabonetes, algum sabão, 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 me enrolei inteiro no sabão. Ele pode funcionar como um hidratante também para reter a água. E também pode ser usado depois para fazer explosivo. O uou, certo? Tem até um filme do Zorro, que o bandido usa um monte de sabão para fazer explosivo. Que vai ser usado para fazer a trinitoglicerina. O nosso querido glicerol é um triol, tem três hidroxilas. E aqui estão, na verdade, as três estruturas de sabão que a gente tem. Por que três? Porque a ideia vai ser o seguinte, galera. O OH que está aqui, da base, é o OH que vem aqui para a gente, para formar o nosso álcool. Então, vai quebrar bem aqui. E esse oxigênio vai ligar com o N+. Lembra que o óleo é um triéster de glicerol, de ácidos graxos. Ácidos graxos têm essas cadeias R1, R2, R3 muito grandes. Então, como é que funciona o sabão? Você vai ter uma cadeia carbônica muito grande. Essa cadeia carbônica, ela é apolar. Se ela é apolar, ela não gosta de água. Ela é hidrofóbica. Tem medo da água. Ela tem fobia da água, tipo o cascão. Hidrofóbica. E a parte apolar gosta de gordura. É lipofílica. Gosta da parte do óleo, da gordura. Beleza? Show! E a porção que formou, a partir da reação de saponificação, essa parte iônica que o NA vai aparecer, essa porção é uma porção polar. Polar vai gostar de água. Então, é hidrofílica. Gosta de água. E tem medo de gordura. Lipofóbica. Lipofóbica. Então, cuida com isso. Com esses termos. Fobia, medo. Fílica, simpatia. Simpatiza com ela. E aí eu trouxe aqui, uma micela, uma gotinha de óleo. E veja que nessa gota de óleo, a parte polar está voltada para a água e não entra na gota de óleo. Porque ela vai interagir com a água. Semelhante, dissolve semelhante. E a parte apolar é que está interagindo com o óleo. Certo? É isso que vai acontecer assim que funciona o sabão. Então, o que acontece? Se você misturar óleo e água, vai ficar o que nós chamamos de imissível. Que foi aquilo que eu falei lá no começo do vídeo. Beleza? Quando eu coloco o sabão, uma parte do sabão vai interagir com o óleo, outra parte vai interagir com a água. Por isso que eu consigo limpar. Eu consigo limpar. Ele tem essa capacidade. O sabão tem essa capacidade de interagir tanto com a parte polar, quanto com a parte apolar. Ele é anfifílico. Simpatiza com as duas partes. Beleza? Então, essa é a explicação. E vamos lá agora para fazer o nosso exercício. Como é que as provas vão cobrar isso? Então, essa panificação é o nome dado para a reação de hidrólise de ésteres de ácidos graxos, óleos ou gorduras, na presença de uma base forte. Aqui nesse exercício, está usando hidróxido de potássio. No que a gente fez o experimento, a gente usou hidróxido de sódio. Certo? Mas, enfim, é a mesma. Veja, vai formar o glicerol. Está aqui, ó. Glicerol. Opa. E três mols do sal. O sal que vai ser o nosso sabão. Certo? Aí ele fala assim, ó. A partir da equação química da saponificação, podemos afirmar que zero. Um dos produtos da saponificação é um sal de ácido carboxílico de cadeia carbonílica longa. Verdade. Verdadeiro. É um sal. Veja, eu formei a partir de um ácido, um ânion, e o cátion veio da base. Certo? Então, sim, é um sal. Sabão é um sal. De cadeia bem grande. Os sais de ácidos carboxílicos de cadeia longa formam micelas em meio a cosmo. Por isso, são utilizados como produtos de limpeza. Verdadeiro. Exatamente isso aqui que o prof mostrou pra vocês, ó. Isso seria uma micela. Beleza. Dois. Um segundo produto da reação de saponificação é a glicerina, ou glicerol, que é um triol. Verdadeiro também. Três. A glicerina pode ser utilizada como produto de partida para a preparação de explosivos, trinitroglicerina. Ele é um subproduto da nossa reação e pode, sim, ser usado para a produção da trinitroglicerina. E quatro. Os ácidos carboxílicos de cadeia longa também formam micelas. E por isso, são solúveis em meio a cosmo, assim como os respectivos sais. Galera, cuidado com isso aqui, tá? Ele faz uma pegadinha aqui com vocês, que é o seguinte. Ele quer falar, já que o sal tem essa capacidade, então o ácido também vai ter. Não, tá? A cadeia carbônica do ácido é tão longa que ele é considerado quase que apolar. A porção ácido carboxílico, a função, não tem essa polaridade tão grande quanto de um composto iônico. Beleza? Então, se você gostou desse nosso tipo de vídeo aqui no canal, deixe o seu comentário, o seu feedback é muito importante para a continuidade do nosso projeto. Deixe o seu curtir e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau.